O São Paulo terá o desfalco do volante liseiro nas próximas três partidas do clube na temporada. O volante vai defender o time olímpico do Brasil em dois amistosos em Belgrano, na Sérvia. Nos dias 5 e 8 de junho, no último período preparatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sendo assim, desfalcou o São Paulo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão e nos dois duelos contra o 4 de julho pela Copa do Brasil. Chance para Rodrigo Nestor, outra cria da base de São Paulo, se formar como titular na equipe de Crespo. Nessa temporada, Nestor participou de 16 partidas, sendo, sem dúvidas, o ano em que mais está sendo utilizado. Foram 12 jogos pelo Paulistão e mais 4 pela Libertadores. Além disso, o jogador marcou um gol diante do São Caetano na goleada por 5 a 1. Nestor começou a temporada como titular de Crespo, começando 6 dos 7 primeiros jogos da equipe na temporada. No entanto, as boas atuações de Liseiro colocaram o jovem de 20 anos no banco de reservas, mas sempre como uma das opções da comissão técnica. A chegada de São Paulo em Teresina, no Piauí, na última segunda-feira, causou aglomerações de torcedores do lado de fora do aeroporto da capital. A equipe paulista encara o 4 de julho, nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para a chegada do time, um esquema especial de segurança foi montado para evitar o contato dos jogadores com a torcida devido à pandemia do coronavírus. A delegação não passou pelo saguão do aeroporto. Ao sair da aeronave, o grupo embarcou no ônibus ainda na pista e foi em direção ao hotel escoltado pela polícia militar. Do lado de fora, centenas de torcedores acompanharam a chegada do time. Há 19 anos, o São Paulo não vem ao Piauí na última vez. Em 2002, venceu o Flamengo do Piauí em duelo pela Copa do Brasil. Há 19 anos, o São Paulo não vem ao Piauí na pista e foi em direção ao Piauí na pista e foi em direção ao Piauí na pista e foi em direção ao Piauí na pista. Há 19 anos, o São Paulo não vem ao Piauí na pista e foi em direção ao Piauí na pista e foi em direção ao Piauí na pista e foi em direção ao Piauí na pista. Em seu primeiro ano no São Paulo, a gestão comandada por Júlio Cazares contratou alguns reforços para fortalecer o elenco tricolor. Entre eles está o zagueiro Miranda, que voltou ao clube após passagem entre 2006 e 2011. O diretor de futebol do clube Carlos Belmonte exaltou a chegada de Miranda. O dirigente declarou que o zagueiro é diferenciado e destacou que a direção está bastante satisfeita com seu desempenho. O Miranda, além de um jogador extraordinário, é um profissional absolutamente qualificado, trabalha muito, é um líder. O Miller saiu e voltou para o São Paulo. Quando voltou ao São Paulo, ele já era um Miller que chega com outro tamanho no elenco. Não é mais um menino cheio de sonhos. Isso vale também para o Miranda. Quem está no elenco e vê o Miranda sabe que é um cara campeão aqui. Jogou Copa do Mundo em campo e parece que tem 2 metros de altura diferenciado pelo espaço que ocupa por tudo o que faz em campo. Quando o contratamos, o contratamos depois de conversar com ele e ver como ele estava. Estamos muito satisfeitos com o Miranda. Ele eleva a qualidade do elenco. Disse Belmonte. Novo reforço do São Paulo ou meio atacante. Emiliano Rigoni foi apresentado oficialmente na última segunda-feira. Em entrevista coletiva no estádio do Monumbi, o argentino falou sobre o que o motivou a deixar o futebol europeu para voltar à América do Sul. Foi um conjunto. Quando me falaram da possibilidade de vir para o São Paulo, foi algo que me chamou a atenção. Porque um clube tão grande sempre desperta a ilusão de poder jogar. Teve a coincidência de ter a comissão técnica que tive no Independente, onde estava o Benítez. Não conhecia o Crespo, mas sabia que essa comissão técnica era muito boa. Não foi tão difícil tomar a decisão. Simplesmente esperei acertar todos os detalhes para a transferência. Estou muito feliz e orgulhoso de poder estar em um clube tão grande como o São Paulo. Disse. O novo camisa 77 de São Paulo foi um pedido do técnico Crespo. O chamado do atual técnico de São Paulo também foi determinante na sua contratação. O primeiro contato que eu tive foi com o Alejandro Gohan. Ele me perguntou sobre a minha situação na Espanha para ver se existia a possibilidade de chegar no clube. E logo depois me chamou o Crespo com muita confiança. Me disse que estava disposto a me receber no clube um técnico com experiência e trajetória do Crespo. Me chamar foi muito importante. Destacou. O meio atacante não está listado no bid da CBF, mas garantiu que está à disposição da Comissão Técnica de São Paulo para estrear. Eu estava jogando, não fiquei muito tempo parado, apenas dois ou três dias de viagem para vir aqui. Terminou essa semana o campeonato espanhol, vinha jogando, treinando com muita intensidade. Já estou pronto à disposição da comissão para jogar. Finalizou. O Botafogo tem um novo alvo para reforçar o elenco e a posição e o ataque, mas especificamente um atleta de velocidade. Trata-se de Bruno Rodrigues, atacante que foi contratado pelo São Paulo na atual temporada, mas tem tido muito pouco tempo de jogo com o técnico Crespo. O atacante pertence a Tom Bens e está emprestado a São Paulo até o fim da temporada. Recentemente, o Botafogo sondou a situação do jogador, perguntando e monitorando sobre a situação de uma possível contratação. Um ponto de velocidade é uma das prioridades do Botafogo para a disputa da Série B do Basileirão. O clube entende que necessita de mais um atleta com tais características e, diante do pouco tempo de jogo de Bruno Rodrigues, no São Paulo, enxergou a possibilidade de buscar a contratação. Os primeiros contatos, contudo, mostraram que a negociação até aqui não será fácil. O Botafogo tenta conversar o São Paulo em liberar o jogador sem custos. Ainda há um terceiro envolvido, a própria Tom Bens, que precisa entender e concordar em qualquer mudança de clube do atacante. Bruno Rodrigues tem 24 anos e foi um dos destaques da Ponte Preta na última Série B, marcando 11 gols na temporada. Pelo São Paulo até agora são seis jogos e nenhum gol feito.